Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Primeiro de tudo, explica para a galera que não sabe ainda do que trata esse vídeo aí, pô. É melhor você... Para quem não ouviu umas duas lives atrás que eu faço, fez react da primeira parte disso aí, isso aí é basicamente um amigo meu da Steam, da época do Left 4 Dead 2, que é muito fã da franquia Fear. E ele jogou o Fear 2 pela primeira vez e ele gravou os melhores momentos. Você já sabe o que vai acontecer, né? Basicamente, imagina um Gabs pior. Meu Jesus. Pronto. É a melhor coisa que eu posso descrever isso aí. Tá bom então. Então tá, gente. Todo mundo que vai assistir já tá pronto? Eu já tô pronto aqui, o vídeo já está separado. Agora aqui também já está aberto. Beleza, então, no 3. Vai. 1, 2, 3. Pronto. Deixar alto até. Deixar alto até. Meu Deus. Acho que eu deixei alto demais, véi. Ah, foda-se, vai ficar assim. Toma! Toma! Você me assustou. Você é do time, mas você se fudeu agora. Caralho, que revolta. Agora é o Gabs que vai tomar susto com esse com ele. Não, eu não vou tomar susto não. Eu tô bem. Não precisa do kit, eu deixei aí. Ai, meu Deus. Queima aí, porra. Enfim isso, eu quero. Será que eu esqueci os sustos da fase da escola. Tá achando que eu vou dar molha? Bota a cara mesmo pra você ver. Fase da escola é um inferno. Até mudar pra um metro... A imagem. Pera aí, essa não é a fase da escola, essa é a fase do... Não, é do hospital. Ok. Eu já tô vendo, ó. De onde o fiado da puta vai descer. Nossa, o que que é isso? Uma bazuca? Vem. Vem. É o canhão de napalm. Caralho, velho. Tem que saber que tinha isso, viado. É. Não vi nada. Eu não vi nada. Que uma merda ali. Que merda da pessoa ali. Ah, eu lembro dessa parte. Ela não é o estupro. Ela não é o estupro. Não vejo nada, mas tem que fazer esse som escroto. Por quê? Caralho. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Tá tudo pegando fogo ali. Vai ser um grito de desenho animado, viado. Ah, boa merda. Caralho, ele tá vindo pra mim. Entra, Bruno. Explodir o elevador, sobe. Pelo da porra. Ele tomou um ritmo, impressionante. Caralho, esse elevador. Cacete que elevador. Ele tá todo quebrado. Ele vai se fuder tudo. É, intervalo 3, caralho. Olha a felicidade do ser humano, velho. Mas você tá de onde? Olha esses caras, velho. Eu não vou caçar. Merda. Merda. Peraí, passei, otário. Ai, caralho. Ai, caralho. Eita porra. Sai, corre, corre. Atire, corre. Não desave comigo aqui não. Ai, ai. Mano, os caras vinham. Eu tô jogando no easy. Os caras vinham. Aí vem o... Vem kit. Caralho, mano. Tô vendo a merda. Sabia. Nossa, vem o fuder... Caralho! É uma bola de fogo que o cara lança, velho. Não é uma rachada. Porra, ainda tô em chamas. Eu tô em chamas. Que merda é essa, velho? Quanto tiro tem que dar pra matar? Esse aqui tem que atirar no... Você não pode explodir atirando no tanque dele? Pode. Ah, tá. Então eu tô lembrando bem. Olha o susto aí, ó. Nossa! Você se fode! Você se fode! Meu Deus! Esse maluco voando foi genial. É de costas, velho. Não. De costas. Qual é? Seu pau no cu! Não, não, não. Pula, 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 pula. Vou subir pra ver se... Não. Caralho, meu braço. Que coisa podre, velho. Ah, pra ele não dar pra pular. Você quer alguma coisa? É, sobe. Ah, de costas. Maravilha. Agora eu sei. A voz dele é muito engraçada, velho. Eu lembro o barco. Eu mato borrachudo antigo. Não sei o que é, velho. Toma, otário. Se fode. Não se fode! Quero mais. Quero mais, quero mais, quero mais! Ai, que merda eu fiz. Eu não subo mais a escada. Ixi, marido. Ó, precisão da cunha. Sniper maluco, chupa. Peraí, que isso aqui vai fechar? Ele vai pular a bug de volta. Eu não subo mais. Não. Tinha aqui ali em cima. Põe, tinha uma porta, velho. Ai, 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 tá doendo, tá queimando, tá doendo, tá queimando. Caralho! Ainda tô me fudendo? Puta que pariu. O preço me deu, eu perdi toda a vida, perdi todo o colete. Vé, tem que ter uma coisa muito boa aqui em cima, velho. Não tem nada. Ele tinha que desligar, né? Tinha. Caralho. Nossa! Puta que merda, velho. É uma merda que eu fiz na minha vida. Eu fudi tudo. Ai. Pelo menos pegou vida, né? Ai! Odeio água. Essa parte. Tá remunhando lá, velho. Quem? Tá perto de mim? Você tava de alma, velho? Eu não quero alma perto de mim. Não, 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 não. Tá foda na merda agora. Tá parra. Olha o susto. Tá parra. Nossa! Pulei, velho. Valeu, Daniel. Nossa, safarte, viado. Meu Deus. Acho que deu pra ver isso no outro quarto, velho. Porra, porra, porra. Eu tô cochichando o quê, velho? É o berro que ligou. Oh, creio eu que não vai ter outro susto tão violento quanto esse. Eita, desgraça! Por isso que você nunca pode falar essas merdas, nunca, velho. Meu Deus. Eu falei, graça. Tem alguma merda em uma prisão dessa invisível, velho? Essa parte eu lembro. Ah, deve ser um daqueles caras, já sei. Essa parte eu lembro. É chata, velho. Venha. Se for você, eu sei que você vai vir da porta maior violência, você tá fudidaço. Otário, sabia? Adivinhei? Pau na bunda! Se foda! Se foda! Ela tá desgraçando, não, não? Ela tá desgraçando, não, não, não. O maluco preso, velho. Tem aqui, tem aqui! Um monte aqui! Toma! Um monte! Tô travado, tô travado! Toma na cunhaga! Costosinho! Toma! Na cara! É você! Foda-se! Foda-se! Eu tô cheio! Tô com um pouquinho de... Doze! Nossa! Essa cunhada é muito ruim, velho. Ela não mata fácil, não. Você... É difícil acertar o cara! Meu, duas cunhadas, o cara morreu, velho. Só... O levador é todo aberto, não podia ser fechado e protegido, tipo quando ele cair, ser acolchoado. Nossa, que barata no teto. Tinha uma travessa, é sacanagem. Tá bom! Meu Deus, começou um vídeo na minha playlist. Você mandou a minha playlist arrombado? Não, é minha playlist. Enfim, ele mandou na playlist dele e abriu na nossa, por isso. Nossa, velho. Essa série é sensacional. Contate esse cara, porque a gente tem que fazer um vídeo com ele, por favor. Mano, como é que é ali? Que maravilha. Você tá falando? Calma, mano, eu não quero ir perto de mim. Não, 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 não vi nada. E começa a tremer a tela. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora da tela. É isso aí, né?